Gravação iniciada, presidente. Muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 17 de março de 2021. Nós iniciamos as sessões de julgamento da segunda turma, quarta câmara, da primeira sessão CARF, Conselho de Administrativos e Recursos Fiscais, vinculado ao Ministério da Economia. Sou Paulo Matheus, presidente da turma, e convido meus colegas e companheiros de julgamento, os conselheiros que participarão dessa sessão. Conselho Marcos Rogério, bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, demais colegas e conselheiros. Bom dia, o suporte do CARF aí em Brasília. Bom dia, Leonardo Luiz. Bom dia, presidente. Bom dia, vice-presidente. Bom dia, presidente substituto, demais colegas, pessoal do suporte do CARF. Bom dia a todos. Conselheiro Evandro Correia Dias, representante da Fazenda Nacional. Bom dia, Evandro. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros. Bom dia, os colegas aí do CARF no suporte. Bom dia, conselheira Júlia Roberta Oveia Sampaio, vice-presidente da turma. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Bom dia, pessoal aí, do apoio. Conselheiro representante da Fazenda Nacional, Iago Jung Martins. Bom dia, Iago. Bom dia, presidente. Bom dia, demais colegas e conselheiros. Bom dia, colegas do apoio em Brasília. Conselheira Paula Santos de Abreu, representante dos contribuintes. Bom dia, Paula. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Bom dia, pessoal do apoio em Brasília, VAL. Conselheiro Luciano Bernardi, também representante dos contribuintes. Bom dia, Luciano. Bom dia, presidente. Bom dia, demais conselheiros. Bom dia, pessoal do apoio em Brasília. VAL, muito bom dia. Você aí em Brasília nos está apoiando. Lembro ao Evandro, por favor, que faça a gravação de suporte e apoio. E vamos iniciar. O Evandro saiu, mas deve estar voltando. Evandro? Bom dia, turma para todos. Bom dia, VAL. Nós estamos em tentação oral. Eu vou ver se o Evandro tem algum problema de comunicação. Evandro? Ok. Então, nós vamos iniciar o nosso julgamento de hoje, nessa quarta-feira, na pauta. São os itens 62, 63 e 64. É o mesmo contribuinte. É o mesmo contribuinte, Biller, S.A. e a relatoria da conselheira Paula Santos de Abreu. Vai haver acompanhamento da doutora Camila. Peço, então, a VAL que traga a patrona para a sala, por favor. O processo já está aí, tá? Ok. Val, você convocou a patrona? Procurar já deixar os seus votos de hoje, o dia todo, já na pasta. Porque está muito lento a cópia da pasta T. Então, dependendo das circunstâncias, o colega já está terminando o voto e quando a gente consegue abrir aqui. Vamos convocar, presidente. Obrigado, bom. É isso aí que o Marco falou. Por favor, disponibilize os votos desde já. Não esqueçam de ajustar aí a qualidade do nosso vídeo, né? A baixa resolução e fechar os microfones para não dar ruído. Bom dia. Bom dia, doutora. Tudo bem? Mais uma vez, seja bem-vindo. Tudo joia. É, não vamos iniciar os itens 62, 63 e 64 da pauta da relatória da Conselha da Paula. A senhora vai acompanhar o julgamento. Então, Paula, por favor, fique à vontade dos três que você acha que é mais conveniente iniciar por ele. Faz o relatório e o voto. Vou começar pelo item 62. Esse, como eu disse ontem, ele é um caso muito parecido com o primeiro voto de ontem, do mesmo contribuinte. Eu vou só aqui para o relatório ser mais rápido. Esse é um caso de homologação de um, dois, três, quatro, cinco decomps, com crédito de saldo negativo de RPJ, correspondente ao ano com a lendária de 2012, no valor de R$ 260 mil, cerca de R$ 260 mil, formado a partir do recolhimento de estimativas mês a mês, conforme balanços ou balancete de redução ou suspensão. A recorrente A2, que apenas parte do valor das estimativas recolhidas, foi reconhecida pelo FIS, que atribui o equívoco a erro no preenchimento da DCTF, que divergiam das informações prestadas na DIPJ. A recorrente traz aos autos os DARFs dos pagamentos, comprovando o recolhimento no valor de R$ 702 mil e R$ 27,87, e, portanto, nesse caso, a gente vê que já haveria saldo negativo a compensar. Aponta que a compensação em discussão no processo de final de 2003 e 2024 foi autorizada judicialmente e que a diferença no valor do imposto de renda retido na fonte informada se refere à retenção no valor de R$ 30 mil e R$ 274,00 pela fonte pagadora de CNPJ de final R$ 190 mil de R$ 04,00, do Banco Itaú. Tais documentos, contudo, não foram aceitos pelo julgado Uracó, que entendeu terem sido juntados aos autos intempestivamente, ainda que disponíveis para consulta nos sistemas da Receita Federal. Ocorro que essa turma tem reconhecido, que na busca da verdade material, a gente reconhece documentos, né, mesmo em sede de recurso voluntário, eu trago aqui, inclusive, jurisprudência do CAF nesse sentido, e por isso eu entendo ser necessário que a unidade de origem faça a diligência para avaliar a existência e disponibilidade do crédito, dado que os documentos acostados pela contribuinte não foram avaliados. e, bom, então, o meu voto é para que a gente converta esse julgamento em diligência. Você está sem microfone, doutor Paulo. Perfeito. Desculpa. Alguém quer se manifestar? A proposta da Paula é conversão em diligência, pelos motivos já elencados no voto. Ok? Todos de acordo? Aproveito em diligência, julgamento encerrado. Item 63. Agora, Paula. É o mesmo caso. Se vocês quiserem abrir o voto aí, são compensações também. Inclusive, o voto é praticamente o mesmo. Eu vou abrir aqui só para eu ter mais... Nesse caso aqui também são 1, 2, 3, 4, 5, 6 decomps para compensar crédito de saldo negativo de RPJ, só que esse é do ano de 2005, no valor de R$ 592,745. R$ 592,745. Opa, gente. Está difícil, hein? R$ 592,745, com débitos de outros tributos. A Receita Federal reconheceu parcialmente o crédito, mas limitou o saldo negativo de 2005 a montante de R$ 351,023. R$ 251,023. Destaca recorrente que, após o mencionado despacho decisório, verificou que o crédito declarado na DECOMP foi feito de forma equivocada, uma vez que informou como IR retido pelos bancos Itaú e Indusval o montante de R$ 199.967,27 e R$ 230.680,58, quando os valores corretos seriam R$ 338,026 e R$ 330,673. Acostando aos altos. Aí ela acosta aos altos. O DIPJ do período em que consta a informação correta dos valores efetivamente retidos na fonte naquele período e onde consta expressamente que as retenções apontadas, está lá na folha 38, traz o comprovante de rendimentos encaminhados pelas instituições financeiras em que constam os valores efetivamente retidos por elas. E aí está nas folhas 44 e 55 do volume 1. Acrescenta ainda que deixou de informar os valores pagos a título de estimativa no período de R$ 156.971,00, acostando aos altos a DCTF do período e o comprovante de recolhimento do valor do tributo para corroborar o alegado. O julgador Acodes considerou a documentação apresentada por entender que a mesma pretendia retificar a decomp, o que seria impossível após a aprovação do despacho decisório. Nesse caso é um pouco diferente. A gente admite a retificação da decomp quando há erro material, né, nesse caso. E feitas essas considerações, é certo que negar a recorrente o direito de ter suas declarações analisadas à luz da verdade material quando há fortes indícios de ter havido erro no preenchimento da decomp seria admitir a possibilidade de enriquecimento, hoje eu estou difícil, enriquecimento ilícito por parte da Fazenda Pública ao cobrar tributo não previsto em lei. No entanto, entendo ser necessário avaliar mais profundamente a existência do crédito pleiteado e a sua disponibilidade. Isso porque faz-se necessário confirmar não apenas a existência do crédito, mas a disponibilidade, né. O que que eu entendo aqui? Que houve, de fato, um erro material no preenchimento da decomp existem aqui indícios, né, de que houve a informação equivocada dos valores informados em relação ao IR na fonte. A DIPJ consta os valores corretos, os informes de rendimento também apresentam os valores corretos, mas houve erro ali no preenchimento da decomp. Então, eu estou convertendo o julgamento em diligência de novo, nesse caso. É um pouco diferente do anterior, né. A questão, Paula, é o seguinte, o que que ele trouxe? Porque ele simplesmente pede aqui, eu estou olhando aqui rapidamente o processo, ele simplesmente pede a retificação do PEDECOMP. E, para a Anilha, aqui uns dados, a DRJ negou, porque disse que não tem competência, e ele apercebe o que que ele traz demais aqui de documentos? É, o que eu acho é que, como a gente já tinha um julgamento de que quando está se avaliando o imposto de renda retido na fonte, essa avaliação, ela é feita através do informe de rendimentos apresentado pelas instituições que retiveram o IR fonte. Então, nesse caso, ele trouxe esses informes, muito embora a própria... Agora que ele trouxe realmente só os IR fonte. Né, então, como ela fez aí, a DIPJ informa o valor correto do IR fonte. Ela traz aí os instrumentos, as declarações das instituições financeiras informando o valor correto do IR fonte. Então, eu acho que só aí já justificaria uma análise melhor. Ok, estou a princípios de acordo. Alguém mais quer se manifestar? Então, unanimidade, convertida em diligência, seguindo o Paulo, esse por 63. Deixa eu me ver a palavra. Presidente, eu posso fazer uma pergunta? Porque nós, doutor Marcos, a gente apresentou na semana passada os memoriais. E nos memoriais, doutora Paula, a gente indica, inclusive, quais os documentos nós apresentamos em sede de recurso voluntário. Eu não sei se os memoriais estão chegando até os senhores. Desculpa, doutor Paulo, está interrompendo, mas é porque é uma curiosidade nossa, o contribuinte, para saber se realmente está sendo feita essa ponte aí dos memoriais. A gente recebe... Eu vou responder, depois a Paula complementa, doutora. Os memoriais são também disponibilizados todos eletronicamente, mas, assim como nas sessões presidenciais, agora mais ainda, nem sempre a chegada desses memoriais, dois ou três dias, ou dez dias, ou sete dias antes do julgamento, consegue fazer com que a gente reveja tudo o que já foi escrito, entendeu? Então, embora relevante, nem sempre tem o condão de fazer a gente alterar o voto nesse momento que está aqui disponibilizado. De qualquer maneira, a Paula pode se manifestar. Não, eu até no próprio voto, eu coloco aí os documentos que estavam disponibilizados junto com o recurso voluntário, e entendi o suficiente. Agora, em relação aos memoriais, até para a gente mesmo, tem uma pastinha, junto com a, quando a gente disponibiliza os votos aqui, tem uma pastinha memoriais, então, eles ficam disponibilizados na hora da sessão. Mas a gente tem acesso ao e-processo aqui, e dá para a gente, na hora do julgamento, a gente também pode avaliar. Eu, no voto, eu tenho a preocupação de colocar sempre as folhas para facilitar a pesquisa. Eu acho que não há prejuízo nenhum em relação a esse sentido. Foi mais curiosidade mesmo, porque a gente, às vezes, fica num limbo, que a gente não sabe o que chega aos senhores ou não, nesse sistema eletrônico. Obrigada. Muito bem. Bom, então, convidindo em diligência, o item 63. Item 64, Paula. Esse também é um caso de compensação, e são três decompes para compensação de débitos no valor de R$ 55.340,53, com crédito de saldo negativo de CSLL, correspondente ao ano-calendado de 2005. A recorrente aduz, que equivocadamente deixou de informar algumas parcelas do crédito das decompes oriundos dos pagamentos de DARF referentes a recolhimento de estimativas. Apesar de ter informado o valor de R$ 114.210,47 nas decompes, o valor correto a ser informado seria de R$ 161.204,18. Explica que, embora o valor dos pagamentos informados na DIPJ foi de R$ 152.344,87, o real valor dos recolhimentos de estimativas no período totalizou o montante de R$ 161.204,18, e coloca aqui essa planilha demonstrativa que está no voto. A recorrente esclarece ainda que a diferença positiva apurada R$ 161.204,00 menos R$ 152.344,00, que equivale a R$ 8.859,00, recorre do recolhimento a maior realizado no período correspondente a 4 de 2005. Isso porque, além de proceder ao recolhimento regular no período, na importância de R$ 25.460,00, após estar cientificada da não homologação da decompe, e aí de número final 4.280, transmitida em julho de 2005, cujos créditos de R$ 8.859,00, são originários do recolhimento denotado, a recorrente efetuou novo recolhimento, dessa vez no importe de R$ 9.088,00, valor original acrescido da taxa Selic. Insiste que incorreu em erro material e, por decorrência do princípio da verdade material, seu crédito deveria ser reconhecido. O julgador Acó, por outro lado, entende que tal fato corresponde a erro de direito e, portanto, a decompe não poderia ser retificada. Com tudo a respeito à decisão recorrida, em uma rápida avaliação das informações prestadas em decompe, me parece factível ter havido erro material no preenchimento da declaração. Nas três decompes transmitidas, que estão as folhas 29 a 34, e 94 a 101, verifica-se que a recorrente, de fato, informou o valor do saldo negativo do ano-calendar de 2005, conforme consta em sua DIPJ de 2006, que está as folhas 36 a 44. Veja as informações em uma das pdcompes transmitidas. Eu coloquei aí a título de exemplo, apesar de eu ter informado as folhas das outras decompes para facilitar a avaliação agora, né? Mas se a gente for olhar, olha, o valor, eu até marquei aí em vermelho no voto, né? Que o valor da CSL paga por estimativa e a CSL a pagar. A jurisprudência dessa corte tem admitido a retificação da decompe, né? Por erro material, eu trago aí a jurisprudência. E feitas essas considerações, eu admito, então, eu entendo que é possível fazer essa avaliação agora, né? E em sede de recurso voluntário. Mas é preciso avaliar com mais detalhes a existência e a disponibilidade desse crédito. Então, eu também estou convertendo esse processo em diligência. Se a gente for ver, né? Agora eu estou me lembrando melhor, em todos esses processos, parece que a DRJ entendeu que a decompe não poderia ser retificada porque teria havido erro de direito aí. E eu entendo que não há erro de direito. Há erro material, né? E a contribuinte traz aí essa documentação. Numa análise bem superficial, como eu falei para vocês, né? Já deu para ver aí que a recorrente tem razão em dizer que houve erro mesmo no preenchimento e houve pagamento em duplicidade. Então, para isso, eu estou convertendo o julgamento em diligência porque a existência do crédito, ela é bem... me parece que, de fato, ele existe. Agora, tem que ver se há disponibilidade do mesmo, né? Então, é por isso que eu estou também convertendo o julgamento em diligência. Alguma dúvida? Então, vamos recorrer com o papel da conversão em diligência. O meu microfone não é. Não sei se o de vocês estão ouvindo assim também. De qualquer maneira, o julgamento é encerrado. Vamos ao item 80, ainda da relatória da Paula, mesmo contribuinte, também com o acompanhamento da doutora que está presente e representando o contribuinte. Item 80, mesmo contribuinte, doutora Camila e a relatória da conselheira Paula. Bom, esse também é um caso de... a recorrente alega que houve erro de preenchimento no decompro, mas aqui a recorrente, ela faz... ela alega que há uma nulidade do despacho decisório por entender ter havido cerceamento do seu direito de defesa alegando que a decisão recorrida careceu de motivação e incorreu em erro em enquadramento legal para indeferir a compensação pleiteada. nessa questão, entendo não haver reparo a decisão recorrida. Isso porque o despacho decisório aponta com clareza a análise do crédito pleiteado e as compensações realizadas até o limite do crédito reconhecido. Da mesma forma, verifica-se que o enquadramento legal disposto no despacho decisório está coerente com a matéria tratada. Verifica-se que o inciso segundo do parágrafo primeiro do artigo sexto da lei 9.430 de 96 estabelece a possibilidade de compensação do saldo negativo apurado no ajuste anual nos termos do artigo 74 da mesma lei que regula as compensações de créditos e débitos de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal desde que tais créditos sejam líquidos e certos. Então, eu estou rejeitando a preliminar de nulidade suscitada. No mérito, a recorrente requer que sejam homologadas três decompos e o reconhecimento do crédito de saldo negativo de RPJ correspondente ao ano-calendário nesse caso de 2003 no valor de R$ 347.305,98 A dois que equivocadamente deixou de informar algumas parcelas do crédito nas decompos oriundos de pagamentos de DARFs no valor de R$ 277.584,33 referente a recolhimento de estimativas explica que a composição do crédito do saldo negativo estaria demonstrada abaixo aí a recorrente traz no recurso voluntário essa conta a recorrente insiste que incorreu em erro material e por decorrência do princípio da verdade material seu crédito deveria ser reconhecido o julgador acói e aí usa do mesmo argumento sem analisar os elementos de prova e realmente a decisão da BRJ não faz qualquer análise só diz só indefere o pedido de homologação sobre o fundamento de que o contribuinte cometeu erro de direito no preenchimento das declarações e que as decompos não poderiam ser retificadas e aí de novo eu trago aqui todo respeito a decisão recorrida numa rápida avaliação de novo das informações prestadas em decompos me parece factível ter havido erro material no preenchimento das declarações as três decompos transmitidas que estão apostadas aos altos as folhas 41 a 56 verifica-se que a recorrente de fato informou o valor do saldo negativo do ano-calendar de 2003 conforme consta em sua DIPJ de 2004 que está lá as folhas 57 a 73 olha essa é uma das declarações prestadas em uma das decompos só para exemplificar o que está dito no voto o saldo negativo de RPJ informado da DIPJ de 2004 olha aqui na decompos está 347.305 e o saldo negativo de RPJ informado na DIPJ de 2004 é exatamente o mesmo valor então eu de novo trago jurisprudência dessa corte que permite que aceita a retificação do deconto por erro material e aí eu estou convertendo o julgamento em diligência para fazer a análise da existência me parece que de fato ele existe mas principalmente da disponibilidade desse crédito alguém quer se manifestar apenas vou me manifestar fazendo uma uma colocação para a relatora e também para a patrona do contribuinte como é que em quatro processos os quatro tem que baixar a inteligência porque o preenchimento do deconto não foi correto isso isso me assusta me assusta a forma de preenchimento me assusta a forma de decisão das DRJs e obrigando a que tudo se comece novamente e se eu não estou enganado os processos de ontem também foram baixados em diligência então são seis processos em diligência não sei também eu falo agora inclusive para o contribuinte do modo geral que está sendo gravado isso fica registrado acho que as empresas e parece que a empresa que a senhora representa uma empresa de porte pelo menos média ou grande teria que estar um pouco mais de cuidado nessas informações até com interesse próprio que em seis processos temos que reconvertê-los todas em diligência ou o sistema da receita urgente de preenchimento está ficando difícil para o contribuinte ou os contribuintes não estão entendendo ou as decisões não estão acompanhando o raciocínio então realmente é de seis seis convertidos em diligência a proporção é gigantesca não é apenas essa colocação nada que impeça de ser convertido claro a busca da verdade material obriga a isso mas que é assustador é impressionante que não se consiga resolver um processo de compensação sem que se baixe em diligência nós pegarmos aqui todos aqueles que nós já julgamos hoje e tantas outras sessões eu acredito que a proporção passa de 50% apenas um registro alguém mais quer se manifestar? estamos julgamento encerrado convertido em diligência item 80 muito obrigado doutora pela sua presença tenha um bom dia uma boa semana obrigado doutor Paulo essa observação vai ser passada à frente fique tranquilo muito obrigado bom trabalho para os senhores obrigado seguindo agora vamos ao item item 77 relatoria também da conselheira Paula eu peço a Val que convoque a presença do doutor o Matheus que vai fazer a sustentação oral item 77 Unibanco pagando pagando você não está impedido isso aqui? presidente eu estou vendo isso agora viu? então e aí? você está impedido não sei? pode ter a Unibanco não sei qual e ele estava impedido essa é uma Unibanco de gold não sei pagando você tem que saber se você está impedido ou não eu estou sim está impedido? estou o patrão não entrou aqui ainda Paula esse processo vai dar decisão ou vai dirigência? deixa eu dar uma olhadinha aqui está falando convocado dirigência então acho que não vai haver problema não eu ainda vou dizer em relação ao até o seu comentário anterior se a gente for ver a decisão que foi dada e a decisão recorrida tem um parágrafo dizendo isso aí é um é erro no preenchimento da decomp é erro de direito e não fez nenhuma análise onde a DRJ tem instrumentos para fazer essa análise que a gente aqui não tem então eu concordo que tem processo que poderiam parar lá embaixo primeiro o cuidado do contribuinte em preencher as declarações e depois na própria DRJ também de ter um cuidado de avaliar a documentação apostada mas de fato ok nós estamos em conexão o Evandro não está aí o pagano saiu Evandro bom dia doutor bom dia bom dia a todos senhores conselheiros doutor o senhor vai ser o patrônio do contribuinte o Unibanco o item 77 da pauta a relatoria da conselheira Paula nós temos apenas um problema aqui que eu quero deixá-lo dentro da situação para que o senhor se manifeste o conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves ele está impedido de participar desse processo ele só anotou isso agora quando eu chamei o senhor para comparecer à sala que ele viu o nome do contribuinte ele não pode participar por impedimento então a banca de julgadores será reduzida a sete conselheiros e a paridade evidentemente deixou de existir então eu quero perguntar ao senhor se o senhor quer continuar com o julgamento se o senhor não tem nenhum problema de continuar o julgamento se o senhor quer que eu faça esse julgamento para amanhã ou à tarde para tentar colocar um suplente aqui não sei se vou conseguir agora nesse momento ou então até transferir o processo que se o senhor não tiver nada contra nós continuamos com o julgamento como se trata de julgamento pois não senhor presidente eu solicito então por favor se for possível a retirada de pauta do processo em tela ou reagendamento para o próximo mês deixa eu fazer deixa eu fazer uma colocação para o senhor independente disso claro eu posso realocar para o mês que vem mas pela manifestação da conselheira relatora esse processo a proposta dela é uma conversão em diligência então eu acredito que não vai haver nenhum prejuízo para o seu representado então se o senhor quiser nós podemos continuar com o julgamento porque a proposta dela certamente será seguida pela turma é no sentido de converter em diligência que tenha sido isso que o senhor propôs uma das alternativas do seu recurso isso correto então seguindo essa esse ponto eu acredito então que a gente possa sim seguir com o julgamento com a conversão com o resultado de conversão em diligência de qualquer maneira vai fazer um breve relato se o senhor quiser fazer a sua sustentação o senhor pode manter a sua posição de sustentar ok ok obrigado senhor presidente pois não Paula por favor bom nesse caso a recorrente pede a homologação de uma duas três quatro cinco decomps e o crédito e o reconhecimento do crédito de saldo negativo de imposto de renda retido na fonte correspondente ao ano calendário de 99 no valor de 372 mil 77 reais e 60 centavos a recorrente A2 que equivocadamente informou nas referidas de contos que o crédito pedeado seria referente ao saldo negativo do ano calendário de 2002 quando na verdade o saldo negativo se formou em 99 e explica traz aí essa planilha que eu trouxe no voto a composição do crédito de saldo negativo conforme demonstrado abaixo né o de 99 a gente vai ver olha que o saldo de imposto de renda retido na fonte de 99 é muito próximo né e em vez de ser o final 77 é 97 reais o julgador acó contudo indeferiu o pedido de homologação das compensações do comento sobre o fundamento de que a decombe representa a reconfissão de dívida e tal declaração só poderia ser retificada pelo próprio sujeito passivo e desde que é independente de decisão administrativa conforme determina a instrução normativa 600 de 2005 o que não ocorreu com todo respeito a decisão recorrida tal argumento para indeferir uma compensação pleiteada não deve prosperar diante da obrigação do julgador administrativo de buscar a verdade de material para proferir suas decisões é certo que a instrução normativa 600 de 2005 estabelece que o sujeito passivo poderá retificar uma decombe transmitida desde que não haja decisão administrativa prolatada referente àquela declaração no entanto isso não significa que a autoridade administrativa constatando um erro material cometido pelo contribuinte não possa fazê-lo no curso do processo administrativo aí eu trago jurisprudência no mesmo sentido né e no item 8 eu continuo assim havendo indícios de ter havido erro no preenchimento das decompes negar a recorrente o direito de ter suas declarações analisadas à luz da verdade material seria admitir a possibilidade de enriquecimento ilícito por parte da fazenda pública ao cobrar atributo não previsto em lei feitas essas considerações é importante destacar que compulsão dos seus autos verifica-se que o crédito informado no valor de 372.077,60 estaria relacionado aos seguintes recolhimentos de imposto de renda retido na fonte aí eu pego a DIPJ e colo aqui no voto no mesmo sentido verifica-se que no balancete do ano calendário de 99 acostado às folhas 155 a 158 do volume 1 a recorrente pagou de fato 11 milhões e 29 mil 198 reais a título de imposto de renda retido na fonte sobre JCP no ano de 99 conforme planilha elaborada pela própria recorrente aí eu até digo vi de parágrafo terceiro desse voto ela está um pouquinho pequena aí mas dá para ver o número assim uma rápida avaliação das informações prestadas em DECOMP me parece factível ter havido erro material no preenchimento das declarações contudo entendo ser necessário avaliar mais profundamente a disponibilidade até do crédito preitiado e aí eu estou convertendo o julgamento em diligência se a gente for ver aqui olha os valores né eles eles batem como conforme a declaração eu acho que aqui há elementos bem consistentes que de fato em vez de ser o crédito de 2005 ele informou de 2009 de 90 o crédito seria de 99 mas o contribuinte informou 2005 então acho que vale a pena analisar manualmente essas informações doutor Matheus não estou vendo o senhor nem ouvindo o senhor está aí o patrônio saiu você consegue falar com o patrônio aí vou tentar aqui presidente se ele voltar para a sala de espera sim se não não tem como só um minuto por favor o Evandro também saiu está de novo com problema hoje doutor o senhor retornou o senhor conseguiu ouvir a manifestação da conselheira doutor eu não estou me ouvindo microfone por favor seu microfone está desligado agora eu consegui consegui habilitar ele eu consegui senhor presidente consegui sim acompanhar o relato da da conselheira perfeitamente é a proposta então conversão em diligência e a turma certamente vai acompanhar porque a nossa geralmente nós encaminhamos dessa forma o senhor ainda pretende fazer sustentação ou o senhor abre mão senhor presidente considerando o entendimento da turma em conversão em diligência se for realmente esse entendimento eu abro mão da sustentação perfeito só confirmando todos estão de acordo alguém discorda da posição da conselheira acho que está bem claro a necessidade dessa conversão em diligência Marco ok Marco Rogério ok presidente considerando o contexto até também eu acho que até em respeito a a posição do patrão não há nenhum motivo para questionar a diligência até porque também está bem fundamentado perfeito então por unanimidade de convertir em diligência eu agradeço a sua compreensão sua participação eu tenho um bom dia julgamento encerrado o seu microfone está desligado muito obrigado senhor presidente bom dia a todos muito obrigado pela sua compreensão e participação bom dia doutor obrigado igualmente seguindo vamos dar um intervalinho de cinco minutos para que o pagano possa voltar e nós continuamos suspenda a gravação de cinco minutos que o pagano e a gravação